2018 foi um ano de grandes conquistas no CLP. Desenvolvemos uma estratégia digital que impactou mais de 3 milhões de pessoas com conteúdos online. Criamos novos cursos, projetos e oficinas, impactando mais de mil municípios com as nossas iniciativas. Investimos em conteúdo e aumentamos o alcance das nossas redes sociais, como por exemplo, pelo Instagram. E alcançamos a marca de 7.500 pessoas desenvolvidas nos nossos cursos e formações presenciais desde a criação do CLP. Nossa pós-graduação, o Master em Liderança e Gestão Pública, MLG, chegou à sua quinta turma e formou mais uma geração de pessoas preparadas para transformar o Brasil. Eles agora fazem parte da Rede MLG, que já conta com 169 líderes de todo o Brasil. Esse ano, a Rede também promoveu seu primeiro Encontro Nacional de Liderança e Gestão Pública, que contou com a participação de convidados internacionais discutindo governos de transição e gestão de pessoas a partir de diferentes perspectivas. Durante as eleições, trabalhamos com pautas importantes para a sociedade, falando sobre os tópicos que os eleitores precisavam estar atentos para um voto consciente. Fizemos isso a partir de dados das nossas iniciativas, como o ranking de competitividade, que já é usado por 20 estados brasileiros para fazer diagnóstico e eleger suas prioridades. O ranking também reuniu governadores e secretários de 23 estados em um evento aqui em São Paulo, na B3, onde premiamos as melhores práticas dos governos estaduais. Nosso impacto em Brasília também aumentou e conseguimos abordar mais de 210 parlamentares para discutir a reforma política e a da Previdência. Participamos da criação e institucionalização de políticas públicas que mostram resultados na ponta, como é o caso do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito e o Brasília Vida Segura. O ano de 2018 também foi um marco para o CLP por um outro motivo. Completamos 10 anos trabalhando para transformar o Brasil. E comemoramos essa data em um jantar que reuniu candidatos à presidência discutindo o futuro do nosso país. Esse jantar contou com a transmissão online que atingiu 245 mil visualizações na internet. Nossa atuação continua sendo reconhecida e nossas iniciativas apareceram em mais de 650 matérias só em 2018, especialmente por meio do trabalho feito com o ranking de competitividade dos estados. Isso só foi possível graças ao seu apoio. E eu quero deixar aqui um muito obrigado de todos nós do CLP a você.